Eu tenho mais dois carrinhos que o cliente deixou para que eu entregasse para a Dona Adriana e vou levar para ela agora. É isso aí. Dois carrinhos e vamos lá. Aqui é o nosso táxi. E aqui vamos lá. Cadê esse Letícia e a Dona Adriana? Vem, táxi! Vem, táxi! Essa é a loja da Adriana. Aqui é o carrinho que ela vende. Os carrinhos da Adriana e essa aqui é a excelentíssima Adriana. A Adriana, galera, ela aqui compra, troca. Você faz mais do que, Adriana? Só vende e compra? A gente faz até negócio. Aqui é a João Teodoro. E aqui é a Rua Tears. Olha a situação hoje, né? Do braço. Olha a Adriana aí. A Adriana negocia. Para vocês que verem esse vídeo aqui, pode chegar aqui que ela negocia os carrinhos, tá? É isso aí. Ela está na frente do shopping total. Todo dia. A gente, pode sair de novo aqui. Então tá tendo muito bom. Tchau. E aí uar. Obrigado.